Nossa! Essa música é maravilhosa! Eita nós! Chama! Outra vez cheguei tarde Você quer saber por onde andei Quase morto de saudades Meu amor pra você Eu guardei meu coração Carregado de amor Tendo que se ausendar Abatido, só penso em voltar Se estou longe daqui Não importa o prazer Seduzido, só penso em você Então se solta Faça o que eu faço E me dá um abraço Cuida de mim E pra que se unis Soa todo o céu E pra beijar Quem nunca te esqueceu Agora com vocês eu vou comer carne Então se solta Então se solta Faça o que eu faço Me dá um abraço Me dá um abraço Cuida de mim Pra que se unis Sou todo o céu Vem pra beijar Vem pra beijar Quem nunca te esqueceu Te procurei pela casa Dei de cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de adeus Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Faltou o seu beijo Faltou o teu corpo no meu Quero ouvir, vai assim Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contramão Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Rasga agora, rasga Vai, vai, vai Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Mais alto que o preço do arroz Antônio e Gabriel e Bruno Rous Tchau Valeu Eita, nós Bora tomar um Eu preciso te dizer Que ainda te quero Que preciso e que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho Eu sigo a sua volta Ouço até bater a porta E vou correndo Te encontrar Eu preciso te dizer De tudo um pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão E da solidão em mim Eu viaço nas lembranças Do seu beijo Sinto na pele o desejo Do seu toque Doce em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sente teu corpo estremecer No geme do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo e apertar Ouvi você na hora H Dizer Que sou sei Mais uma, vai Você pode encontrar Muitos amores Mas sei que você vai lembrar De mim Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar De mim Pois sempre que o outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Nas noites fria a solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar No verso triste De paixão Em cada sonho De verão No toque do seu telefone Você vai ver Ah, meu Deus do céu Porta mão Vixe Que isso E todos os amantes Já adormeceram E todas as palavras Já se calaram Já não vive o mundo Em que se perderam Nem as madrugadas Em que se amaram Quero sentir Quero ouvir E que se acabem os segredos E que se aumentem os desejos E assim quando eu te beijo Me mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço E me aperto em teus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Talvez eu tenha suvocado Seu sentimento Não consegui sintonizar Seu pensamento Sabendo que você queria Arrancar de mim E deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que eu vivi Eu me deixei levar Ilusão Ilusão Vou te amar Vai encontrar Algo que você ama E que te faça o que fez Comigo E faz chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Por te querer Por te amar Por te amar E essa é pra tomar uma, viu? Meu ex-amor Se não for pede muito Dei-me outra chance Pela última vez Ouçam os apelos De quem canta e chora Porque seu ex agora Não quer ser mais ex Passe comigo Passe comigo Um final de semana Em uma cabana Presa aos meus abraços Que até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços Que até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços Como um geólogo Do seu coração Deixe que eu deixe O seu corpo sem ver Me ponha solto No guardo drancado E eu faço um pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Na troca de afeto No seu alfabeto Eu vou doar ao z Ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto E por você Eu vou do jeito de viver Vou ouvir vinil E vejo ouvir ceder Por você Por você eu deixo Uma badalação Faço serenata O tempo Me submetendo Me submetendo E pra você Meu mundo gira em preto E branco E colorido Sem você Saio do presente Pro passado E no futuro Eu tô perdido Por você Por você Eu mudo O jeito de viver Vou ouvir vinil E vejo ouvir ceder Por você Eu deixo Uma badalação Faço serenata A voz O violão E largo Essa cidade Pra morar No campo Faço benedência Troco até de santo Por você Cancelo A reunião O meu compromisso É com seu coração Mas me espera Que eu tô chegando Vou voltando Rosas e versos E vinho Me espera Que eu tô chegando Vou voltando Seja no tempo Que for Eu só quero Esse amor É Às vezes Acho que Eu estou Enlouquecendo Essa é boa Eu quero tudo De novo Sente seu corpo Suado E molhado De beijos Eu quero é sempre Mais É como eu quero Mais Eu quero tudo De novo Olho nos olhos Queimando De tanto Desejo Eu quero é sempre Mais É como eu quero Mais Você A roupa que eu quero Vestir essa noite É você Pra descobrir As estrelas Do nosso Prazer Como se o tempo E a vida Ficassem parados Pra nós Uma viagem Debaixo Dos nossos lençóis Essa é pra machucar o coração Até que não bebe Vai tomar um Minha vida E meu mundo São vazios Sem você Nosso amor Foi tão profundo Impossível Eu esquecer O meu corpo Tem as suas digitais Na jaqueta Diz Um beijo De batom Estou pensando Em escrever Volta Que eu te amo Em luzes Eu amo E você vai ouvir Minha declaração De amor E onde você estiver Eu vou E você vai saber As ondas do rádio Da TV Eu amo Você Eu não Existo Sem Você Foi Deus Que me entregou De presente Você Eu que sonhava Um dia viver Um grande amor assim Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Numa oração Que um dia eu pedi Acorrentado Em Teus olhos Me vi Quando Te vi Pela primeira vez Foi Deus Fui Deus Que me entregou De presente E você No Teu sorriso Hoje eu posso viver No Teu abraço Encontrei Minha paz Valeu Ter esperado O tempo passar A Teu uma vez Meu amor Entregar E não sentir Solidão Nunca mais Foi Deus Minha nossa A senhora não aguenta não Viu? Você tá doido Estou sozinho Livre outra vez O amor Se desfez Não deu em nada Você E eu Tudo aconteceu Eu não fui Nada mais Que um degrau Na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo A falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente Que seguir A minha estrada E sabe Eu acho alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis E o sábado A valor O meu amor E que me queira E que me queira ver Um gole Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido em altas madrugadas Tô por aí Tô por aí Aonde Pra quem sorrir Vem cá Diz que não aumenta Minha solidão Meu desejo Procurando outra emoção Vou por aí Tô por aí Quero viver assim Eu morro de amor Por ela Ela nem aí Saudade Rasgando O peito Pra onde ir Eu morro De amor Por ela Ela nem aí Ela nem aí Noite fria A madrugada Eu tô por aí Vai lá Bruno Rosário Deixa comigo Eu morro De amor Por ela E ela Nem aí Solta Te Rasgando O peito Pra onde ir Eu morro De amor Por ela E ela Nem aí Ela Nem aí Noite fria A madrugada Eu vou Por aí Eu vou Por aí Pra onde ir Mais alto que o preço da cerveja Três Simbora Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Você não quis saber, desfez do meu amor Que pena, que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei Os sonhos que eu sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão Na louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Estou escrevendo essa carta Meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem Encarar o seu olhar Está passando há algum tempo E uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Eu não pude te contar Quando você ler Eu vou estar bem longe Não me julgue tão govarde Só não quis te ver chorar Perdão, amiga São coisas que acontecem É um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Eu vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Mas sozinha Não vou mais E linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer E vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Vem Pra ser diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Me inventa outra vez Vem Conquistar o meu mundo Dividir o que é seu Meu beijo de amor E muitos lençóis Só eu e você Lida Lida Conte a mim Dê o segredo Pro meu sonho Diga quem é você E livre Nunca mais tenha medo E me ama Como eu amo você Como eu amo você Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não posso imaginar os sonhos que me deu Enquanto a insegurança me deixou a Deus Amei você Sem truque, sem maldade fiz o meu papel Eu quis oferecer o que ninguém me deu Você não acredita mais Eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra não lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria As mentiras, as palavras doces E calor e seu olhar tão firme Na beleza do teu rosto esconde um coração Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso for enverto Que tem outra em minha vida Eu vou te dizer Que não é mais minha amada Mas que não me opõe nada Se quiser ser minha amiga Eu não vou te olhar nos olhos Tenho medo Eles podem revelar O meu segredo Eu pensava em estar curado Foi claro, tudo errado Mas bastou te ver de novo Pra eu não resistir Vou fingir Vou fingir Um esforço sobre o humano Que vai sempre eu te esqueci E não te amo Vou levar essa mentira até o fim Até não restar em mim Tenho traço desse amor Eu não posso me entregar A tentação Que ao meu pobre coração Trouxe tanto desamor Eu vou te jurar Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso for enverto E tem outra em minha vida Eu vou te dizer Que não é mais minha amada Mas que não me opõe nada Se quiser ser minha amiga É melhor te evitar Reprimir os meus desejos Um adeus Nada mais Sem o gosto do seu beijo Só consigo pensar em você Tá demais em mim Essa paixão Os meus olhos Só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil De você Se me toque Eu te vejo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo Te quero Eu te sinto Te espero Por toda a vida Por toda a vida Ficar sem você É saudade demais Sem os teus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse Se você soubesse O quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você É saudade demais Sem os teus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse Se você soubesse O quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Você não tem limites Você não tem hora Liga pra brincar com os meus sentimentos Mas proposta que sempre vem apavorar Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca e eu me entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira Eu tô falando sério Preciso ver se amor te amar a noite inteira Se você me quer saber Se você me quer saber eu também te quero Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira Chega de bobeira Eu tô falando sério Se você me quer saber eu também te quero Eu tô falando sério Eu tô falando sério